Olá, dando prosseguimento ao deploy na AWS, essa será a parte final dessa série Eu procurei sanar todas as dúvidas com relação ao deploy Algumas dúvidas são, alguns pontos são obscuros Então eu procurei fazer de forma bem simples E mostrar que existe formas automatizadas de se fazer o deploy dependendo do host Existe formas mais simples com o git, mas se o seu host oferece o suporte ao deploy automático, por que não? Certo? O deploy automatizado, por que não? Então, pra finalizar a série, eu vou mostrar como fazer o deploy de uma aplicação Laravel Aqui a gente tem aquele index que nós criamos no outro deploy, no outro vídeo O que eu fiz? Eu fui na pasta Fui na pasta do teste E dei o comando para o Laravel new aplicação Botei o nome de teste E forcei, por que eu forcei? Botei o transfer, por que? É uma pasta que já existe, então A aplicação do Laravel não iria instalar uma nova aplicação, não é uma pasta que existe É uma de forçar, tá? Não tem problema nenhum Não existe problema também nenhum E você criar primeiro a aplicação Laravel Depois você dá o comando git init dentro dela E realizar todos os outros trâmites, não tem problema nenhum, tá? Essa ordem não altera Em nada o resultado Então o que a gente vai fazer aqui, ó O que eu vou mostrar a vocês? Esse aqui é o index, ele está aqui Só que aqui eu posso remover ele Porque eu não vou mais precisar dele, tá? E o que a gente vai fazer, ó Nós temos aqui a aplicação Laravel todinha completa, tá? Nós temos o .envy Home Street, está tudo padrão 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 de fábrica Nós vamos criar duas coisas aqui Primeiro tem o app spec Eu vou explicar já já Vamos criar uma pasta dependencies, tá? Ela vai ter um scriptzinho sh Porque nós vamos deployar em um host Windows E só, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó Vamos pegar o app spec Eu já tinha mostrado o app spec pra vocês, mas já Vamos fazer uma revisão Eu acho que até que está aqui, não está não, né? Aham Eu tenho isso aqui App spec File references Tá aqui, ó Vamos lá, ó É isso aqui que eu quero É isso aqui que eu quero, ó O nosso deploy, ele tem alguns hooks, tá? Nós temos quando a aplicação é parada Nós temos quando é baixado o bundle Ou seja, o pacote que a gente vai deployar Antes de instalar Durante a instalação Após a instalação Ao iniciar a aplicação Ao validar o serviço Ao bloquear o tráfico Antes de bloquear o tráfico Após bloquear o tráfico Após permitir o tráfico Permitindo o tráfico E após permitir o tráfico Cada rook Cada rook desse É uma Uma ação do deploy Você pode colocar uns scripts personalizados, tá? Nós temos aqui A estrutura do arquivo Nós temos A versão Os ressources Os hooks, tá? As permissões Específicas O tipo de O sistema operacional Desculpa E os hooks, tá? Nós temos aqui Um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo Para o lambda Então nós temos O ressources Que ele vai usar A função do lambda Mas deixa eu ver aqui Acho que Tá, tem aqui presente, ó A versão do Acho que ainda tá meio Sei lá Tá estranha Essa versão 00 Deve ser um exemplo, né? O OS é o Linux Quais são os arquivos Que eu quero? Eu quero o source Vai ser isso aqui O destino vai ser isso Eu posso fazer mais de um De um deploy aqui por vez, tá? Mas esse aqui Sempre vai ser Na mesma configuração Então Os hooks Então aqui Os hooks Nós temos Os hooks E a localização Dos scripts, tá? Isso aqui é só Para relembrar Tem um outro vídeo Que eu ensinei A criar esse arquivo Então voltando lá Nós temos aqui, ó A versão OS Os arquivos Onde ele baixou Que ele vai copiar Da onde ele baixou E vai jogar Nessa pasta aqui Nesse diretório E o hooks Após instalar Ele vai Eu quero que ele Execute Este Script Vai ter um time-mail De 300 segundos E vai rodar Como o root Não é runas não, hein? É a runas Rodar como Vamos pegar Esse pacote aqui Vamos ver Esse script Ele vai rodar Como o bash Beleza? Ele vai acessar Aquela pasta E vai dar O composer install Depois ele vai acessar Essa pasta aqui De novo E vai dar O Artesamigrate Fresh Seed Esse aqui não é Obrigatório, tá? Eu posso fazer Simplesmente assim Posso fazer Assim Que é problema Não é problema nenhum Aqui eu vou escolher Quais são os comandos Que eu quero que ele Execute, tá? Na ordem É importante Colocar esse cd Porque às vezes Por exemplo O composer install Ele pode demorar Um pouquinho Quando ele voltar Para executar Ele pode ter saído Dessa pasta Então é sempre Bom, recomendável Você colocar Sempre esse cd No início Tá? Que aí ele executa Os dois Os dois Por exemplo Cd e composer Cd e php artes Ele sempre Vai executar Quase em concomitância Tá? Beleza Eu Removi aquele arquivo O que nós vamos fazer? Nós vamos deployar Code pipeline Code pipeline Code pipeline E aí Vamos fazer o deploy Nós vamos acompanhar aqui Code pipeline Code pipeline E aí Vamos acompanhar aqui e nós vamos esperar aqui é só porque ele vai executar aí e aí já recebeu já vai já já agora eu quero essa aqui o IP sai daí tá sai agora eu vou a IP da minha instância SP aqui beleza ele sempre demora assim tá gente ele sempre manda e-mail para você também no caso eu configurei para mandar e-mail e aí pronto ele saiu ele baixou o source né os preparativos e agora vai fazer o deploy e aí 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 as vezes o e-mail chega antes é ter esse detalhe, as vezes o e-mail do deploy chega antes falhou, por que que ele falhou? vamos ver aqui, link para os detalhes da execução foi durante a instalação, vamos ver os eventos, vamos ver os logs ai 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 nesse caso aqui, o que que eu vou fazer aqui, olha eu disse que esse diretório não está vazio assim, para cada erro que tem, você tem que ter uma ação o que que eu vou fazer aqui, olha vou dar um xmod aqui 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 Tá? Mas para o vídeo não ficar longo, o que que eu vou fazer? Eu tô aqui na instância, isso aqui é casos extremos, tá? Isso aqui é casos extremos, não faça quando já estiver em produção. Eu poderia vir aqui, manda eles, eu fiz essas ações na Bash, poderia vir aqui, manda eles retry, reexecutar, retentar, tentar novamente. Tá? Mas o que acontece? Eu acabei dando commit, e aí o code commit já pegou e já vai jogar aqui. Tá? Continuando o vídeo, deixa eu ver aqui, no meu git ignore, eu joguei o .web. Eu não uso .web em produção, tá? Ele pode ser vasculhado de várias maneiras, então eu não uso .web. O que eu uso é jogar todo esse .web no Apache. Então aqui eu faço, toda a configuração do Laravel tá aqui ó. Inclusive ó, eu joguei toda o documento root para a pasta pública do Laravel, tá? Eu coloquei aqui ó, setenv, app name e o valor da variável em aspas duplas. Tem que ser aspas duplas, tá? Não pode ser simples. Se botar simples, ele vai reclamar. Tem que ser aspas duplas, tá? Não tem sinal de igual, que é setenv, tá? Como aqui é um host só, não tem outros hosts aqui, não tem outras aplicações no mesmo servidor, eu usei o arquivo 008 default, tá? Mas eu poderia criar outros via hosts aqui, como eu crio o localhost. Mas, como esse sistema é só para o vídeo, eu fiz assim, eu botei um host só, tá? Mas é permitido, você pode ter total liberdade de criar via host. Pronto ó, o Laravel foi executado com sucesso. O deploy dele, na verdade, né? Hum, ele não exibiu, né? Danadinho. Vamos ver o que aconteceu no log dele. Hum, ele não exibiu, né? Estrela? Estrela? Seu hashtag frame. Vamos ver se o rapaz tem alguma coisa. É, ele tá reclamando de sintaxe, erro no... Eu tá reclamando de sintaxe, erro no... Eu tá reclamando de sintaxe, erro no... No symphony. A vendor tá ali, ó, tá verdinho porque ele colocou o... Ele executou esse script aqui, cadê? De mod, tá? Ah, bootstrap não tem, mas porque não foi colocado... No bootstrap, foi colocado no cache, quer ver? Olha lá, o cache tem, tá vendo? É... Bom, é isso. Fiz o deploy. Esse erro de PHP, de PHP, então ele não entra na série. Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Espero que tenha... Que tenha gostado, espero que tenha aprendido, espero que tenha esclarecido dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem me procurar no telegram. Deixa eu colocar aqui, ó. No telegram, procura Igor CP, tá? Tá até meu endereço aqui, ó. Beleza? Até mais, gente. Até a próxima série.